A calma aos anseios de mudanças constantes, Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Pedra que rola, não cria limo, afirma o brocardo popular. Quem sempre está de mudança, não amadurece, nem realiza bem coisa alguma. Cumpre a tarefa onde estejas e no momento próprio, após a curada meditação, toma o teu rumo definitivo. Do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. A CIDADE NO BRASIL